Neste domingo, confira os detalhes da segunda fase da Operação Desvio de Rota. Assista também uma matéria especial sobre a cerimônia de entrega do colar do mérito e da medalha Aníbal Frederico de Souza, realizada no auditório do MP Estadual. E não perca uma entrevista exclusiva sobre o gaeco do MPRJ com o coordenador do grupo, promotor de justiça, Bruno Gangoni. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.